Recebendo aqui o Tiago Martins, ao vivo dos estúdios da Rádio CBN. O Tiago é coordenador e diretor do Ensino Médio lá do Colégio Harmonia. E olha que legal, o Colégio Harmonia aqui de Campo Grande foi apontado, escolhido aí, pelo segundo ano consecutivo, a melhor escola de Campo Grande na avaliação do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Nós convidamos o Tiago pra vir aqui pra contar um pouco pra gente como é que se consegue por dois anos, Tiago. Bom dia, obrigado por atender o convite da CBN e vir falar conosco. Bom dia, Otávio. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Pra mim é um prazer estar aqui pra falar um pouco de educação. Dois anos seguidos, como é que funciona essa avaliação? Como é que funciona esse ranqueamento? Como é que vocês fizeram? Estão fazendo ou fazem pra conseguir um ranqueamento tão positivo? Vamos lá. Essa nota do Enem são os alunos do terceiro ano do ensino médio que fazem a prova realizada pelo INEP, que é um órgão do governo que organiza essa prova. Então, a média de todos os alunos do terceiro ano, ela é feita, ela é avaliada. Então, pelo segundo ano consecutivo, o Harmonia consegue esse resultado de ficar em primeiro lugar em Campo Grande. Interessante. A gente sabe, a gente que estuda, sabe que é um trabalho que nos começa com esses alunos no ano passado. É um trabalho que já vem de longa data. É um trabalho que vem sendo desenvolvido desde que o aluno começa ao ginásio, talvez. No caso do Harmonia, nós recebemos alunos com quatro meses de idade. Nós temos o berçário na nossa escola. Já começa respirando já. Com certeza. É um trabalho de construção. Então, é muito difícil pegar um aluno que não teve uma base tão boa já no terceiro ano e que ele tenha um resultado tão positivo. Prova disso é que, por exemplo, da turma do ano passado, mais da metade dos alunos, vamos falar metade, está conosco há mais de dez anos em nossa escola. Chega no terceiro ano, chega preparado para poder dar esses resultados. Uma base muito boa. Apesar da base, isso deve ser intensificado no ensino médio, a questão do Enem. Com certeza. Aí, quando o aluno entra no primeiro ano do ensino médio, é feita uma preparação bem focada para a prova do Enem e para os outros vestibulares que não aceitam o Enem como ingresso. A UFMS, inclusive, agora está com o ingresso específico dela, né? E pelo Enem. Os dois, isso, né? Mas, por exemplo... A relação 3, né? Porque tem a tal da seleção seriada, né? Que é dos três anos. Exatamente. O programa de avaliação seriada. Isso aí. Então, por exemplo, universidades conhecidas nacionalmente, de muita qualidade, como a USP, Universidade de São Paulo e CAMP, não aceitam o Enem. Então, nós também fazemos um trabalho bem específico para essas universidades. E os resultados muito positivos em nossa escola, os nossos alunos. No total, a gente sabe que você conseguir, talvez, um grupo de alunos num determinado ano é fácil. Mas a gente percebe que lá na harmonia os estudantes estão já há muito tempo também, né? Estão lá há muito tempo com vocês e isso tem feito a diferença para eles. Com certeza, Otávio. Essa diferença é... Esse item que você falou dos alunos estarem há pelo menos três anos, fazerem todo o ensino médio conosco, faz uma diferença muito grande. Tem cursos específicos também? Porque a gente sabe que alguns cursos são, assim, o sonho de consumo de muitas pessoas. Ah, medicina, tem direito em algumas universidades também, engenharia. Alguns cursos são muito... tem uma demanda muito grande. Vocês fazem algum trabalho específico até para que essas pessoas que querem passar nesses cursos consigam atingir o objetivo delas? Com certeza. Fazemos sim, Lucas. Então, por exemplo, no terceiro ano, que é o ano decisivo na vida desses jovens, nós... Vou elencar alguns dos trabalhos que nós fazemos. Legal. Primeiro deles é... Os nossos alunos são muito aplicados. São muito determinados. Então, nós temos uma equipe de professores muito qualificados. Mais da metade dos professores estão conosco há, em média, 12, 13 anos. O nosso material do poliedro também é um material muito bem escrito, muito completo. A carga horária para esses alunos, eles passam mais de oito horas... É período integral? Período integral. No terceiro ano? No terceiro ano, obrigatoriamente, período integral. Aliás, a partir de seis anos de idade, o aluno já é obrigado, na harmonia, a estudar em período integral. E o apoio emocional que nós damos a eles também faz uma diferença muito grande. Então... Esse é um dos grandes problemas, inclusive, do jovem, né? Com certeza. Isso é emocional. É claro que o conteúdo, isso uma escola de qualidade tem que dar, é obrigação dela. Agora, então, o que nós fazemos em apoio emocional? Chamamos o aluno, faço uma entrevista com ele no início do ano. Nessa entrevista, monta um plano de estudo, oriento ele a montar um plano de estudo. Então, o seu aluno, ele pretende cursar medicina. Nós sabemos que a concorrência para ele entrar é maior do que outros cursos. Trabalho é específico também? Trabalho, com certeza. É específico. Nós orientamos de como ele deve estudar, de que maneira, as disciplinas que eles têm mais dificuldades, quantas horas por dia. E o mais interessante é que todos os sábados, eles fazem uma prova específica do curso que eles pretendem. Nós chamamos de vestibulinho, então... Quando chega na hora do vestibular, a coisa já está mais tranquila, já está habituada. Todos os sábados do ano, pela manhã, aquela prova específica. Tiago Martins, coordenador e diretor do ensino médio lá do Colégio Harmonia, falando com a CBN. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos a conversar aqui com o Tiago Martins, ele que é o coordenador e diretor do ensino médio, lá do Colégio Harmonia, que foi, por sua vez, escolhido aí, pelo segundo ano consecutivo, a melhor escola de Campo Grande na avaliação do Enem. Nós já falamos aqui de uma série de atividades importantes que a escola desenvolve. E aí tem os resultados. Na prática, a gente sabe que os alunos saem dali pronto, às vezes, para enfrentar uma faculdade complicada, um curso, ir lá e passar. Dá um exemplo para a gente, nesse ano, por exemplo, de um aluno lá que possa ter conseguido atingir o seu objetivo. É muito bacana. Nós realizamos, então, esse trabalho de, no mínimo, um ano aí, mas que, pelo menos, tem três anos no ensino médio. E é muito bacana quando esses alunos voltam à escola para compartilhar conosco essas vitórias. Então, por exemplo, semana passada, recebi um estudante, o Caio, que veio nos dar um abraço, nos agradecer, que foi aprovado em Relações Internacionais na UNB. É um curso que teve de concorrência 41 candidatos por vaga. E aí... E o Caio foi um dos que passou. Foi um dos que passou. E aí perguntei, e aí, Caio, o que você acha que foi o mais importante para você para essa aprovação? Ele falou, veja, Tiago, o apoio emocional que vocês nos deram, que vocês deram a todos os alunos, mas especificamente a ele, foi o essencial. O diferencial. O diferencial. Obrigado. Então, isso nos deixa muito felizes de ouvir isso. Ainda nessa questão emocional, assim, muitos adolescentes, é até natural, né? São inseguros, têm muitas angústias, não sabem exatamente o que querem fazer. A gente falou de que alguns, já sabendo o curso que querem, a escola dá um apoio. Mas eu acredito que deve ter uma quantidade até significativa de alunos que ainda estão buscando. Ah, eu tenho mais afinidade com humanas, mas eu não sei exatamente qual curso, ou com exatas, biológicas, enfim. Dentro do Harmonia, existe algum trabalho que é feito até para que a pessoa consiga ir ali durante o período do ensino médio, ou até antes, descobrindo aquilo que ela tem mais afinidade, que ela possa escolher como curso? Existe sim, Lucas. No segundo ano do ensino médio, nós fazemos um trabalho chamado orientação profissional com os nossos estudantes. Como se dá esse trabalho? Então, num primeiro momento, esses alunos, eles buscam o que faz o profissional da área que eles pretendem cursar, como funciona a universidade. E, em um segundo momento, que é o mais bacana desse trabalho, os nossos, a própria comunidade do Harmonia, os nossos pais recebem esses alunos no ambiente de trabalho deles. Duas tardes, dois períodos no semestre. Então, um aluno que, já tivemos alunos que pretendem cursar medicina, então, que foram a centros cirúrgicos, acompanhar os médicos. Outros que pretendem fazer direito, que vão a tribunais de júri com juízes ou com promotores. É um extra-classe, né? Exatamente. É um trabalho extra-curricular que nós oferecemos para os nossos estudantes. É interessante lembrar que, é claro, quando você está na escola, como você disse, desde bebezinho, desde criança, vai. Mas uma escola que é, pelo segundo ano, apontada como a melhor da capital, não significa que o pai, ah, não vou colocar meu filho lá no terceiro ano porque ele está atrasado. Existe isso? Alguém está atrasado para poder aprender? Não, isso não existe. Principalmente com jovens, crianças e jovens. E também, os pais também têm muita dúvida, onde vou colocar o meu filho nesse período pré-faculdade, né? Exatamente. Os nossos jovens, as crianças e adolescentes têm uma capacidade de absorção de aprendizado muito grande. Então, é claro que se ele vier antes, ele vai ter uma base um pouquinho melhor, mas isso não significa que, se ele chegar mais tarde, apenas no primeiro ano do ensino médio, que ele não terá condições de ser aprovado em uma boa universidade. Tiago, é muito legal a gente poder falar com você, que representa uma escola que é hoje referência no Mato Grosso do Sul e no país. Quando a gente fala do Enem, é um exame nacional do ensino médio, desejando aí que a Harmonia continue promovendo e provocando e criando, né? E entregando para o país bons profissionais. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. É um grande prazer poder vir aqui e contribuir um pouco para os nossos ouvintes sobre a educação. Muito obrigado pelo convite, Lucas, Otávio e André. Muito obrigado. Conversamos com o Tiago Martins, ele que é coordenador e diretor do ensino médio lá do Colégio Harmonia.